Você que é um apreciador de vinhos, já teve a oportunidade de provar um PX 20 anos? Meu nome é Maurício Secon, sou sommelier aqui na Vinunday e vou apresentar hoje um pouco mais sobre esse estilo de vinho tão peculiar que é o PX e para me acompanhar aqui é a oferta que a gente está anunciando hoje que é nada menos que o PX mais premiado do mundo. Para começar o PX é um Jerez, isso significa que ele é feito na parte sul da Espanha mais especificamente na Andaluzia e ainda mais especificamente na D.O. Monquia-Morilhas. Ao contrário da maioria dos Jerez que são feitos com palomino, o PX é feito com Pedro Ximenez, daí vem o PX. A primeira peculiaridade que eu queria falar desse vinho é a cor dele. Como vocês podem ver, ele tem uma cor super escura, é um vinho bem mais escuro que um vinho tinto, a gente poderia descrever ele como um mogno e esse vinho é feito com uvas brancas. Como é que uma uva branca dá origem a um vinho dessa cor? Então, ele tem uma elaboração bem curiosa que a gente vai tentar explicar aqui toda ela. O PX é um vinho licoroso, então a primeira coisa que a gente tem que falar dele é que ele é um vinho licoroso, intensamente doce. Acredito que em termos de doçura, a única coisa que pode rivalizar com ele seria um Tokai Essenza. Ele também é um vinho alcoólico, então essa garrafa aqui, esse PX que a gente está anunciando, da Cruz Conde, ele tem um teor alcoólico de 16% e, se não me engano, 400 gramas por litro de açúcar residual. É realmente um vinho bastante doce. Como é que se faz um vinho desses? Então, a primeira coisa que a gente precisa é colher as uvas sobremaduras. Então, elas são colhidas após o ponto que serão colhidas para a gente fazer um vinho branco tradicional, um vinho branco tranquilo, que a gente chama. Deixa passar desse ponto até que ela começa quase a entrar num processo de pacificação no próprio pé. Depois essas uvas são colhidas, elas passam mais 10 dias secando sobre o sol e, nesse processo aí, elas vão desidratando, ou seja, elas perdem água e concentram, obviamente, o açúcar da fruta. Então, a gente tem aí uvas que vão ser vinificadas, gerando um mosto vinífero bem doce. É tão doce que, às vezes, é difícil até dele fermentar. Então, como é que é feito isso? A fermentação, ela ocorre até um certo ponto. A fermentação nada mais é que a transformação do açúcar em álcool. Em certo momento, a fermentação é interrompida. Como é que se interrompe essa fermentação? Acrescentando aguardente vínica. Esse processo é o que a gente chama de fortificação. Vamos dizer que o vinho fermentou lá até 5 graus de álcool. A gente acrescenta essa aguardente vínica para ele ficar com esse resultado aqui. Ele vai chegar a 16 graus de álcool e, ainda assim, manter um açúcar residual muito grande. Esse açúcar residual elevado é o que vai gerar a doçura, obviamente, e, ainda assim, vai dar origem a um vinho bastante alcoólico. A segunda parte da elaboração dele é a maturação. E é aí que entra a parte mais bacana. Ele estagia em barricas de carvalho americano por um período mínimo de 20 anos. Como é que isso funciona? Ele é envelhecido através de um método chamado soleira, que é um método típico de Jerez, onde vinhos de safras mais antigas vão sendo mesclados com os vinhos de safra mais novos. Isso garante uma certa consistência no produto final, né? Já que a gente consegue fazer cada ano que o vinho tenha características similares ao ano anterior. E também tem como uma vantagem o ganho de complexidade. Porque, por exemplo, a soleira original desse vinho aqui é de 1902. Então a gente está falando aí de uma parte, aqui um pequeno percentual, obviamente, do que está dentro dessa garrafa, tem 115 anos de idade. Então isso é uma das coisas, um dos destaques bem fantásticos desse vinho. E a segunda parte, como eu falei, são 20 anos de barrica de carvalho, pelo menos 20 anos. Nesses 20 anos, obviamente, a barrica é porosa, faz com que o vinho que esteja ali dentro sofra uma oxidação lenta, gradual. E essa oxidação é que dá cor para esse vinho. E também dá uma complexidade aromática bem interessante. Vou fazer uma pausa aí, que chegou... Chegou. Cheguei sem fazer bagulho, porque a gente está me gravando. Para a nossa sequência, vamos partir para a parte da degustação, então, né? Que é a parte mais esperada. A primeira análise que a gente faz é sempre a visual. Então, aqui a gente tem um vinho da cor que já foi mencionado antes, podemos considerar um mogno escuro. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas ele tem lágrimas super densas, um vinho que tem uma viscosidade bem acima da média. Na parte de aromas, obviamente a gente não vai encontrar fruta fresca aqui, né? É pura oxidação. E essa oxidação se traduz no quê? As frutas, elas vão ter caráter de frutas em calda, figo em calda, tâmara seca. E as outras notas interessantes que aparecem aqui são notas de chocolate, de cacau, toffee, caramelo, alcaçuz, essas notas bem evoluídas. Na boca. O vinho é, obviamente, bastante doce, mas ele tem uma acidez muito bacana, tanto que eu estou falando aqui e ainda estou salivando e ainda sentindo o gosto dele. Então, ele é cremoso, doce, tem essa acidez que faz o contraponto para a doçura, né? Ela refresca e tem uma persistência fantástica. Esse vinho aqui, ele parece que fica horas na boca. Você deve estar se perguntando, com o que eu posso harmonizar esse vinho? Só com sobremesa? Não. Esse vinho é super versátil. Se quiser ir pelo caminho mais fácil, realmente sobremesas, dos mais variados tipos, ele tem doçura para suportar quase qualquer sobremesa. Na minha opinião, é o vinho ideal para acompanhar tudo que tiver preparo à base de chocolate. Então, uma torta de chocolate, um bolo, até mesmo uma barra de chocolate, ele vai casar super bem. Se quiser optar por um outro caminho, e aí a gente fala uma harmonização por contraste, que eu acho também que fica super bacana, é servir ele, daqui a pouco, como aperitivo, junto com queijos azuis. Gorgonzola, roquefort, são queijos bem salgados, que vão fazer um contraste bacana com o doce. E eles também têm uma intensidade de sabor forte, né? Do mofo azul. Como esse vinho aqui é um vinho super intenso, isso vai se encontrar. A gente não vai ter nem a comida e nem a bebida um devendo para o outro. Os dois vão se complementar. Ainda mais ousado, se você é como eu e aprecia um bom charuto, esse é o vinho perfeito, tá? Para harmonizar com o charuto. Quando a gente fala em charuto, geralmente fala em harmonizar com o cunhaque, né? Com destilados, cunhaque principal. E quando fala em vinho, sempre fala em porto. Eu sou muito mais de um bom PX. Bom, pessoal, acho que era isso. Espero ter explicado bem como é um Heres PX, tá? Em especial, esse PX aqui é considerado o PX mais premiado do mundo. Ele está chegando hoje com preço super bacana. Então, entra lá e confere a oferta, porque a gente tem poucas garrafas disponíveis. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.